Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e nesse vídeo eu quero continuar falando com vocês da F Porque parece que alguns usuários do Reddit conseguiram umas informações bacanas sobre o novo personagem E eu gostaria de discuti-las com vocês como a gente sempre faz Ao que tudo indica, parece que o Omnico criado pela F já apareceu em alguns lugares bem discretos Daquele jeito que a Blizzard adora fazer E talvez até o seu nome já tenha sido vazado A melhor parte é que o próximo herói pode não demorar muito a ser lançado Pode ser que nas próximas semanas tenhamos mais novidades sobre o Omnico Ah, e não se esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito E de me seguir nas redes sociais Não custa nada e a gente se diverte trocando aquela ideia sobre o Overwatch Antes de começar eu gostaria de esclarecer uma coisa com vocês Pra quem não entendeu ainda, o intuito do Razante é sempre discutir com vocês teorias, especulações Funcionabilidades futuras, necessidades do Overwatch e da comunidade Ou seja, qualquer coisa que envolva o jogo Mas que a gente ainda esteja estudando e se isso vale ou não a pena e se vai ou não ser implementado Agora vamos falar da F No vídeo de ontem discutimos sobre algumas teorias, várias na verdade Porém uma delas começou a ganhar mais consistência Tanto na comunidade gringa quanto na comunidade BR A teoria de que a F criará ou já criou o próximo personagem Vamos começar então falando sobre um vazamento que aconteceu no dia 9 do 1 Neste site aqui que eu estou mostrando pra vocês Nessa postagem o indivíduo revelou vários detalhes a respeito de conteúdos que ainda seriam lançados no Overwatch Uns já aconteceram, outros não O ponto é que um deles se encaixa muito bem na teoria O usuário anônimo revelou as seguintes informações Evento lunar Ok? Check Nova história da origem da May Nada mudou até o momento, então a gente deixa pra lá Âncora, um novo personagem ômico feminino Opa, esse parece ser interessante E por fim, Doomfist será negro Mesmo isso tendo sido postado no dia 9 de janeiro Eu sei que você vai dizer que não é nada demais Pois o evento lunar já era meio esperado Principalmente depois daquela postagem do Kaplan no fórum oficial Sobre a skin da May Que deu toda aquela dica A nova história da May não veio ao ar Então não tem como saber se realmente é real ou não E o fato do Doomfist ser ou não negro Não é nenhuma grande descoberta E não acrescenta muita coisa Porque ele também não foi lançado Entretanto, contudo e todavia A parte interessante está na âncora Nessa parte, o indivíduo afirma o seguinte Ao contrário das especulações Doomfist não será o próximo herói Ok, isso nós já sabíamos por causa do post do Kaplan A gente já falou disso aqui no canal Dá uma olhada no card Mas calma que fica melhor O próximo personagem será um ômico do gênero feminino Quadruped com codinome âncora E ele finaliza o tópico dizendo O jogo precisa equilibrar a lista de tanques Mas principalmente de um outro tanque Que atue como o Reinhardt Que seja a âncora do time A âncora virá de Nubane E terá o sotaque do oeste africano Interessante, não é? Eu pelo menos achei Mas agora vamos preencher algumas lagunas Para isso fazer sentido Primeiro detalhe Enf é nigeriana E a Nigéria, por sua vez, fica localizada no oeste africano Além disso, a galera do Reddit conseguiu encontrar informações Em coisas oficiais da Blizzard De um suposto herói quadruped Que já apareceu em telas da BlizzCon E também numa curta de animação recente Nessa antiga imagem de concept art dos heróis de Overwatch Que a Blizzard prospectou antes do lançamento do jogo Lá na fase alfa do Overwatch Temos um personagem que chama a atenção ao fundo Ela se assemelha bastante a uma aranha E já nessa outra imagem Podemos ver claramente um personagem quadruped Absurda e iradíssima Que lembra muito uma aranha Essa imagem foi exibida durante a BlizzCon de 2015 O evento principal da empresa Nessa mesma imagem A gente consegue ver o Winston lá no fundo A Tracer pulando um pouco mais aqui na frente A Mercy perdida bem lá no fundo também Road Rog no lado direito Uma arma do Reaper mais próxima aqui do canto direito E do lado esquerdo eu não consegui identificar direito quem é Por fim como eu falei nós temos uma imagem mais recente Tirado da curta de animação da sombra Onde podemos ver um esquema que mostra o protótipo de uma máquina quadrupede Olhe bem de perto como se assemelha a imagem que a gente acabou de ver lá na BlizzCon E essa mesma imagem está ligando a luva do Doomfist E também ligando a Nubani E aí a gente junta algumas coisas Nubani sendo a cidade da F Podemos deduzir então que F criará ou já criou a âncora Vocês concordam com isso? Eu acredito que isso possa ser uma pista bem quente sobre o próximo personagem Isso me deixou também muito animado e confiante sobre ter uma curta de animação em Nubani Onde talvez o Lúcio apareça dando um show A Talon tente roubar a luva E aí talvez então a F apareça com a sua invenção para proteger a luva junto do Lúcio Ok, ok, eu confesso que eu estou bem hypado E aí eu começo a delirar um pouquinho Mas passa Antes de finalizar eu quero lembrá-los que não temos nada realmente oficial Além do post da F que saiu ontem Eu, assim como a comunidade, estamos buscando pistas para tentar desvendar todo esse mistério que a Blizzard está trazendo pra gente Como de costume, vamos discutir aí nos comentários essas ideias e também me diz o que você achou de tudo isso E quais são as suas teorias e ideias depois de assistir este vídeo E se você chegou até aqui, não se esquece de deixar aquele like delicinha e de compartilhar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado